Ô, Pimentinha, se quiser dormir com a Diva, hoje tem que buscar a caminha, fio, pra dormir junto. O Tocco e o Pai disse, vai lá buscar a tua caminha e vai dormir junto com a Diva. Vai, mas tem que vir buscar a caminha dele. Mas é a caminha, amor. Leva a caminha pra dormir com a Diva. Aí, Diva, olha aí. Leva a caminha do fininho. Azá! Traz, traz. Oi, ahá! Ah, o Pimentinha saiu, parece que manobrando uma jamanta. Azá, Pimentinha, velho. Aqui no quarto. Isso! Azá, Pimentinha, velho. Viu, Caju? Ô, Caju, tá prestando atenção nas mariposas, homem. Viu, Pimentinha? Agora vem pegar teu chinkwink pra dormir com vocês, que é a Diva, porque hoje tá muito fria. Cadê a chinkwink do fininho? O chinkwink agora pra levar pra dormir com o fininho. Abre esse tante aí. Tá aí. Isso, leva a chinkwink, velho, pra dormir com o fininho lá e a Diva. Vai trazer o chinkwink, fio? Levou o chinkwink, mãe, ó. Azá, Pimentinha, velho. Viu, Caju? Tu aprenda, Caju, a fazer essas coisas, Caju. Cadê o chinkw, Caju? Deixa eu jogar pro Caju brincar, bichinho. Pega aqui, Caju. O Caju, não, ele quer pegar a mariposa, que ele enxergou a mariposa andando ali. Onde é que tá essa mariposa, Caju? Onde é que tá essa mariposa, Caju? Anda a Pimentinha pra lá e pra cá agora. Ai, ai. Minha nossa senhora. Nossa, de novo. Guarda, guarda, guarda o bichinho pra esquentar o vinho. Viu, mãe? Oi? Estão dizendo nos comentários hoje que o Caju foi a mesma coisa do que ganhar na Mega Sena. De ter me encontrado, de nós ter se encontrado ali na frente. Eu digo que não, Lúcia. Por quê? Porque o dinheiro, além de acertar na Mega Sena, o dinheiro também traz nervosismo junto. Aí as preocupações. E o Caju não tem nervosismo e preocupação nenhuma. Não. Porque o dinheiro traz preocupação também, né, Lúcia? Não é só felicidade. É. Então, mas o Caju não. O Caju é só felicidade, amor, alegria. Então é mais do que ter acertado numa Mega Sena, né, Caju? Arrasar, meu Caju. Cadê o Chico, Caju? O Caju e a Diva chegaram meio cansados. Chegaram meio descansados, né? Meu Deus, também. A Diva daqui parece uma tataruguinha, Diva. Ó, Diva. E daí amanhã que vão tomar banho, né? Ah, nós viemos do sítio hoje, Caju. Vemos de vir, né? Porque daí amanhã meu aniversário veio. Daí o Felipe ligando e, ah, venham, venham, que eu quero passar junto com vocês. Então daí viemos. O aniversário do pai? É, o aniversário do pai. Ó, Caju, o que é que deu, Caju? Cadê o bichinho, Caju? Pegou, Caju. Pegou, Caju. Ó, o primitinho tomou, mãe. Olha, Caju, velho. Opa, Caju. Ó, e só a linha também, Caju. Opa, agora o Caju pegou. Chacoé, olha o dente, Caju. Chacoé, Caju. Chacoé, Dente. Chacoé, chacoé. Agora o primitinho chacoé, dente. Chacoé, dente, pimentinha. Chacoé. Chacoé, pimentinha. Chacoé, eu chacoé. Pega, Caju. Ah, ha. Uou, 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 Caju. Isso aí parece uma batida do Otávio Velas Cadas. Você tem uma cor, homem. Uou, uou. Como é que é, Caju? Pega, Caju. Olha aí, é o Otávio Velas Cadas, homem. Tá bem lento, sincero, Caju. Olha aí que preocupação que tem, ó. Caminha boa, ação da boa, carinho e amor. É mais que ter ganhado na Mega Sena, né, Diva? Olha o amorzinho da vida. Faca, cara, que é uma sujeira, gente. Olha a linguinha. Vem do sítio, que é uma sujeira. Diva pulando banhado lá, né, mãe? Não é, Diva, velho? Não é, você sai. E pimentinha andava na ponta dos dedos lá. Tá limpinho, né, pimentinha? Só no trotinho teu, né, pimentinha? Ah, pimentinha só na maciota. Ah, só, pimentinha, velho. Pimentinha andava só na mamãe. O Caju vai te estripar esse teu coelho, Caju. Ó, pimentinha, pimentinha. Pimentinha, o Caju vai te estripar esse coelho. Pelo? Pegue esse, filho. Ô, do céu, o ventão, velho, diz que tá pra vir uma tempestade. Não, quer ver? Escuta ali, ó. Olha aí, Luciano, olha aí. Meu Deus do céu, o vento tá ali, gente. O vento velho tá pegando hoje. Ah, nós viemos um pouco pra casa, daí passasse teu aniversário e final de semana, vamos de volta, né? Pimentinha gostou, né, pimentinha lá do sítio, né? Vamos lá, né, pimentinha, velho. Ah, mas não é bom, né, velho. Pimentinha vai, o pai vai levar vocês de volta, nós vamos pra lá. O Caju gostou também de correr lá e brincar com a diva, né, mãe? Aham. Vai lá, ele fica mais livre, tem mais espaço pra correr, né? Então tá, abraço. Um abraço.